Você acompanha o JR23 e principalmente nessa época que nós estamos vivendo o verão, muitas tempestades, calor, chuvas intensas, coisa que acontece, aqui na região então, nem se fala, ameaçou a chuva, a energia cai. E isso também tem despertado um alerta dos especialistas sobre o formato no sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil. Existem outros modelos que são mais eficientes. O sistema de distribuição de energia adotado no Brasil é aéreo. São cabos e postes espalhados por todas as cidades do país. A distribuição é o que está dando problema. O que acaba acontecendo é que ela está sempre suscetível a qualquer desastre natural. Como resultado de um sistema barato, mas pouco resistente, a falta de energia se tornou comum com os eventos climáticos extremos. No final do ano passado, mais de um milhão de imóveis ficou sem energia na capital paulista. Parte deles por vários dias. Neste ano, situação semelhante deixou Porto Alegre no escuro. Em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro, com temperaturas extremamente altas e sem poder ligar aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, moradores chegaram a dormir na praia. Nessas cidades que sofreram por vários dias pela falta de energia, os sistemas de distribuição são concedidos à iniciativa privada. Especialistas alertam sobre a necessidade de mais investimentos no setor. Uma boa solução para melhorar a qualidade das redes de energia e do fornecimento são as redes subterrâneas, que os cabos ficam enterrados. A partir da instalação de redes de dados, sensores, a gente pode monitorar melhor o que está acontecendo com a rede de energia nas grandes cidades. O ideal é sempre uma junção das duas coisas. Nós temos tanto a iniciativa privada sendo colocada em xeque. Eu também acho muito interessante que a iniciativa pública atue como especialmente um órgão moderador e um órgão catalisador de recursos para os planejamentos a longo prazo. Eu também acho que a gente pode monitorar o que está acontecendo com a rede de energia nas grandes cidades. Obrigado. Obrigado.